O domingo foi de prova para os candidatos que prestaram a segunda fase do vestibular da FUVEST. Na nossa região, quase mil alunos participaram dessa etapa. Antes da prova, aquela revisada no conteúdo. Isso vale até nos minutos finais para tentar garantir um bom resultado. Foi o que fez esse grupo de estudantes. Não dá tempo de revisar. Se você pegar alguma coisa que cai na prova, você já pegou, já. Em Jundiaí, 481 alunos foram aprovados para essa segunda etapa. Em Sorocaba, foram 473. O vestibular da FUVEST é um dos mais importantes do país. Abre portas para os cursos da Universidade de São Paulo, a USP. Por isso, ir bem nas provas é o que eles mais querem. O que mais pega é o nervosismo, assim, né? Você tem que tentar manter a calma, que daí você vai lembrando as coisas, né? As provas da segunda etapa vão até terça-feira. Nesse domingo, os alunos tiveram quatro horas para encarar a redação e o teste de português. Mas teve gente que estava preparado para passar um mês dentro da sala de aula. Estou levando bolacha, amendoim. Se o que eu tiver de necessidade, eu vou estar lá, né? Vou estar bem. O último candidato a chegar entrou na escola faltando dois minutos para o horário final. Mesmo com o relógio contra ele, estava bem tranquilo. Pontualmente, à uma da tarde, os portões foram fechados. Boa sorte, então, aos estudantes, toda sorte do mundo.